Agora é uma notícia triste, viu gente? Porque hoje completa o quinto dia de desaparecimento do Alex Ferreira de Oliveira de 41 anos. Ele caiu de uma embarcação no Rio Sucuriú no último sábado, inclusive vocês estão vendo imagens, né? Do trabalho de buscas que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros vem realizando desde o último sábado. E inclusive com o apoio da Marinha do Brasil, que também está aqui em Três Lagoas, realizando esse trabalho aí de buscas. E desde o último sábado então, os bombeiros vêm aí trabalhando incansável na região. E hoje pela manhã, os amigos e familiares realizaram uma mobilização para tentar auxiliar os bombeiros aí nas buscas. O repórter Rodrigo Lucas, inclusive, conversou com um amigo sobre essa mobilização. Vamos conferir. Nós, amigos, a família, estamos todos em luto, né? Eles têm uma obrigação de finalizar, entendeu? A gente já está indo para o quinto dia, quarto, se não me engano, né? Desde sábado, meio-dia. E a gente já está todo agustiado. Ajudamos aí no sábado, no domingo, na segunda, ontem. E aí a gente achou melhor a gente mobilizar mais uma quantidade de amigos aí, quem tiver barco, entendeu? E nós estamos no posto São Luís aqui hoje, em frente à antiga Mabel. Nós estamos, quem tiver disposição de ajudar, pode vir aqui que nós vamos abastecer o barco, um jet ski, quem tiver um caiaque, entendeu? Para botar gasolina, para a gente estar em busca. Quanto mais contingente nas águas, para ajudar o corpo bombeiro, a marinha, é melhor para a gente acabar com essa angústia, entendeu? A gente fica aqui na torcida, né? Para que realmente possa a família encontrar aí o corpo do Alex. É muito triste, viu, gente? E outra coisa, aproveitando já o ensejo, né? Final de semana a gente está se aproximando, o gasto de temperaturas estão se elevando, muita gente indo para o Rio Sucuriú, indo para o Rio Paraná. A lei, a legislação de trânsito proíbe você ingerir bebida alcoólica e dirigir, certo? A mesma coisa funciona para as pessoas que vão aí pilotar as embarcações. Não tem nada a ver uma coisa que eu estou dizendo aí com essa questão desse menino. Eu só estou pedindo para você que vai para o Rio evitar aí a bebida alcoólica, tá bom? E aí